Essa é a fórmula dos Titãs, sem essa da fórmula do Bill Clinton, da Madonna, a fórmula dos Titãs é o seguinte Diversão! 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 Quero ouvir! Diversão! Diversão! Alguma dúvida? Diversão! 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 Diversão As vezes qualquer um Enche a caldeza Não deixe pra ser o mais nutido Nada disso, cada vez mais Resistir no ir A dor e a solidão Tudo lixo, tudo lixo É fútil, ficaré, não tem diversão Na discussão, nada importa Vigar só não é solução Diversão, sujo sim Diversão, diversão Sujo pra mim Diversão, sujo sim Diversão, sujo pra mim Diversão, sujo sim Diversão, diversão Diversão Tudo mais As vezes qualquer um Faz qualquer coisa no sexo Tudo mais Tudo mais Tudo mais Tudo mais O sol de sono, o bebê não é Angrústia E a dispação Não deixe pra ser o mais Não deixe pra ser o mais Diversão, diversão neve o que Tudo isso sustentou, tudo tipo de galera Então diversão, nada importa Diversão Diversão, solução pra nós Diversão, solução sim, solução sim Diversão, diversão 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 Diversão